E Londrina foi uma das três cidades brasileiras selecionadas para um novo projeto de moradia social e sustentável. O acordo de cooperação técnica entre os governos federal e municipal foi assinado hoje de manhã com a presença do Ministro do Desenvolvimento Regional. Inicialmente serão 152 moradias para famílias de baixa renda. As obras devem começar em julho. Para obras de abastecimento de água e esgoto são 154 milhões e 700 mil reais do FGTS em empreendimentos nas cidades de Cafelândia, Campo Morão, Ivaí, Palmas, Pato Branco e Santo Antônio da Platina. O ponto principal da visita do Ministro de Desenvolvimento Regional foi a assinatura do acordo de cooperação técnica para um novo projeto de moradia social e sustentável. Num concurso nacional, Londrina venceu nas categorias projeto e terreno. Os projetos estão em fase de aprovação e na sequência devem ser licitados. A área já foi escolhida e fica na rua João Marquês da Silva, entre o Jardim São Jorge e o Jequitibá, próximo ao Contorno Norte e com acesso pela Avenida Saúl Euquinde. É um programa nacional que está sendo lançado aqui. Orgulha muito a cidade de Londrina porque nós vencemos um concurso nacional, ou seja, o projeto apresentado pela Coab, pela Prefeitura, ganhou das outras cidades do Brasil e foi escolhida três cidades do país para ele ser implementado. Esse projeto de moradias sociais e sustentáveis será implantado inicialmente em três municípios brasileiros, além de Londrina, Olinda, Pernambuco e também Campo Grande, no Masto Grosso do Sul. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, é um novo conceito de moradia, moderno e inovador. Com eficiência energética, com reuso das águas pluviais, com acessibilidade, com a questão de estar sendo construído numa área onde há adensamento, onde há infraestrutura, onde há escolas, postos de saúde, enfim, é uma energia solar, enfim, é um protótipo que nós pretendemos que a partir de Londrina sirva de referência para todo o programa internacional no Brasil inteiro. Em Londrina, devem ser construídas 152 moradias, além de imóveis comerciais e área de lazer. Serão usados recursos do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial. Por causa da lei eleitoral, as obras devem começar até 3 de julho, mas ainda não se sabe se haverá tempo hábil. Também devem ser definidos o tamanho e o valor das moradias. A seleção das famílias será feita pela Coab. A estimativa é que as prestações fiquem entre 80 e 270 reais. São residências para famílias de baixa renda, abaixo de 12 mil reais de renda familiar, mas são moradias com muita dignidade, com muito conforto, são moradias que certamente são bastante diferentes do padrão daquelas que eram oferecidas anteriormente. Com prestações de 10% do valor da renda familiar, ou seja, de 80 a 270 reais de prestação e num modelo sustentável.